O Bloqueo O Bloqueo O Bloqueo pecou muito primeiro que ele não me deu os créditos quando eu fui ver já estava no nome dele foi horrível, horrível, horrível quando eu fui ver eu já estava já tinha sido castigado porque uma delas lá foi no dia que o Bloqueo ficava num programa de televisão na Tupi e que a Cidia Campos era aquele apresentador aquele rapaz que namorava com ela, que era o Manuel Carlos estava nessa mesma entrevista aí e foi no teatro antes do festival isso era uma véspera faltando aqui uns 15 dias e o Bloqueo com hora do almoço o rapaz né eu fiquei assim tudo bem vai chegar uma hora que vai me dizer aí até hoje porque os arranjos também são do Cilindro aí rapaz quando eu me desespero o Bloqueo eu saio tipo assim meu Deus do céu muita pobreza cara esse rapaz aí quem é esse rapaz aí um dos entrevistados de jornal e ele era comigo quem é esse rapaz aí é o Bloqueo rapaz esse aí é o Sireno e o que que ele faz tipo assim né um andido cultural tipo assim né uma pessoa aí que tá qualquer coisa qualquer coisa né mas ele não chegou a dizer qualquer coisa não antes que ele dissesse qualquer coisa eu disse ó só um minutinho me deu o violão aqui aí eu peguei o violão aí comecei a tocar essa aqui no centro da sala de Anja da Mesa que foi eu que fiz como da cor a música é minha o arranjo eu fiz ensino já de um maipo de corda se precisasse fazer um arranjo vamos dizer era o dito já estava a escola era a é aí chegou a época do do que eu dizer até que a música já tinha brigado comigo porque isso aí gerou uma prega é então eu fui lá pra casa minha irmã atendeu só organizar isso aí teve o programa aí o Mel que eu né se chateou profundamente com o Cirino porque foi pra ele foi uma queimação de filme em cima da hora do festival né aí o Cirino passou a ser uma ameaça depois do programa ele liga pra irmã do Cirino a Simone e diz pra Simone mandar buscar o Cirino de volta porque ele estava atrapalhando aprontando estava atrapalhando o ornamento da vida dele né responsável pelo Cirino no Rio de Janeiro que ele pensou foi aí a Simone estranhou o interesse do Belchior e manter o Cirino aqui isolado né mas enfim o Cirino continuou lá lá né eu estava na casa do amigo meu Sérgio Costa precisava dele e ele colocou os arranjos para o Jorge Neri né aí na época tinha um cara que a gente tinha conhecido também nessas ida e volta dele aqui e quando chegamos lá estava um momento tudo dentro do esquema de amizade já que era o Jorginho Teles né e o Jorginho Neri e esses dois aí foram que defenderam a música do festival é quando eu menos espero o Belchior sai também dizendo que aí apareceu um arranjador lá né o irmão primo do Nelson Piquet com o nome dele aí rapaz esse cara se apresentou como um arranjador existe rapaz é demais já eu já perdi a música agora o arranjo também né aí eu fiquei assim meu Deus do céu na época ela era diretor da rádio era coisa era um rádio cheio mesmo né aí era diretor do programa do da Globo tipo assim diretor artístico sabe esse cidadão levou de mão beijada o óleo do almoço o que mais estava né é tipo é olha como ela já vem pronta já olha olha aqui é era na época era isso ó no centro no centro da sala diante da mesa no fuso prato comida extensa a gente se olha e tal que se clava e se desentende no instante que fala cada um aquele negócio do do que o bar fazia que eu tive na minha formação musical pedal então eu aprendi isso aí daqui a pouco não dá pro velho que eu fazer pedal vindo lá do interior né não dá aí comecei a descobrir o eduardo solto neto eduardo solto neto é o eduardo solto neto cara a gente boa não precisava de mais dinheiro ele ganhou como uma grana boa é agora me diga uma coisa eu não precisava de dinheiro não não precisava né se tiver o que eu me deu um custão rapaz mas o mundo dessa história bom é que terminado o festival depois de toda essa confusão aí eles vão comemorar o primeiro Gabriel que eu faço Sérgio Costa e Serino vão pra um barzinho do rio é o Cabral 1500 é o Cabral 1500 era um banquinho na Atlântica na vida Cabral 1500 ali da terceira quadra três quadra três não é quadra eles chamavam lá posto posto um posto dois até o sexto no posto três ficava exatamente onde o Galco que eu for levou né todo mundo lá aí só tinha a índia desconhecida vixe aí tava eu Sérgio Costa Rufay Fausto Nito também que tava no meio e tal e esse arranjador o Olívia tá por lá que eu não conhecia ainda e de repente eu fiquei nesse negócio né aí ele chamou o Cirino chamou o Cirino pra interpretar a música no violão ajudando ele a cantar e o Cirino foi? foi fazer o que né o que é que você é? eu sou o cara aí e aí e aí e aí e aí e aí